Música Voltando aqui no canal para falar da história do vinho, hoje eu vou falar dos gregos. As várias civilizações da Grécia Antiga mantinham um comércio intenso com o Oriente Médio. E o comércio era fundamentado em dois produtos, o vinho e o azeite. Assim como os fenícios que eu comentei no vídeo anterior, os gregos eram ótimos viajantes e colonizadores também. Eles deram uma grande contribuição para a disseminação da videira. Eles levaram novas uvas e novas técnicas principalmente para o sul da Itália, para o sul da França e para a Espanha. Os gregos foram os primeiros a dar uma importância ritual para o vinho. Falando em data, a história conta que as primeiras vinhas e os primeiros sinais de vinho apareceram na Grécia por volta de 4 mil a.C. Dionísio, filho de Zeus, era o deus da vegetação e do vinho e era adorado em festas e celebrações de todos os tipos. Claro que debates e simpósios também eram regados a vinho na terra da democracia. O filósofo Platão chegou a dizer que o vinho era uma grande ferramenta para testar o caráter de um homem. O vinho também era usado como remédio por Hipócrates, o pai da medicina. Existem inscrições detalhadas sobre o processo de produção do vinho datadas de 2.500 a.C. A mais antiga prensa de uvas para a produção de vinho foi encontrada na ilha de Creta e foi conservada. Os arqueólogos também encontraram sementes de uva em túmulos antigos. Na ilha da Homero descreve várias cidades e regiões como produtoras de vinho e elogia a qualidade e a tradição dessas cidades e regiões. Por volta de 750 a.C. o vinho ganhou mais importância graças à expansão grega no sul da Itália. A fundação das cidades Neápolis, hoje Nápoles, Tarentum, hoje Taranto e Siracusa na Sicília, além de toda a Sicília, integraram a chamada Magna Grécia. E essa região do sul da Itália e a Itália toda, enfim, ficou conhecida como Enótria, terra das vinhas entrelaçadas. No próximo episódio eu falo justamente sobre os romanos. E a Itália toda, enfim, ficou conhecida como Enótria, terra das vinhas entrelaçadas.